Algumas denúncias levaram a Polícia Civil a investigar a suspeita de falsificação de documentos. Oito meses de investigação foram suficientes para provar que essas denúncias tinham fundamento. Dez pessoas foram presas, dentre elas, três falsificadores que atuavam em suas próprias casas aqui em Goiânia. Um no Parque Oeste, outro no setor aeroporto e um também, uma terceira pessoa aí, no Jardim Planalto. Outras pessoas foram presas também em Abadia, em Trindade, no total de sete que eram os facilitadores. Eram contadores e também despachantes que procuravam essas pessoas que atuavam. Então a polícia deflagrou a operação Cartório do Crime e foi assustador o que a polícia encontrou. Todos os tipos de documento, carteira de identidade, CNH, até mesmo um certificado de união estável. Certificado de conclusão de estudos até CRVs, que são os documentos que autorizam, que regularizam veículos, até mesmo roubados, furtados. As pessoas interessadas nos documentos procuravam os intermediários que são despachantes, contadores e profissionais autônomos em geral. E eles entravam em contato com os falsários que produziam os documentos. Eles cobravam entre 100 e 5 mil reais, dependendo do tipo de documento. Segundo a polícia, essa organização estava preparada para fazer mais falsificações. Tanto que foram encontrados vários selos, né, que comprovam a autenticidade dos documentos. Também impressoras e computadores. A polícia agora quer saber quem eram as pessoas que procuravam pelo Cartório do Crime. Trabalhar agora é com a análise de todo esse material apreendido na tentativa de identificar quem seriam os destinatários dos documentos. Se forem identificados? Identificados, eles podem sim responder pela falsidade. Tchau, tchau, tchau.